Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a minha tia vai me entrevistar Vou perguntar tudo sobre mim Então vamos lá Esse aqui é o Cauê, meu sobrinho Quanto você tem, Cau? Quatro Quatro aninhos Onde você estuda? Na minha cooperadora É, e quem é aquele ali que está assistindo a gente? O Léo Ele tem mais um irmãozinho E vou fazer uma pergunta pra você então, tá bom? E como que é o meu nome? Bia Bia é linda, deixa eu esquecer Bia é linda Bia é junto? Então vamos fazer umas perguntas pra você Ó, o Gordo sabia que ia participar Você não vai poder... Não vou falar quantos anos que tem Senta de novo Então, senta Assim Então vamos lá Cau, o que você gosta de fazer? Depois, tá mais justo Depois, tá Calma aí Calma aí, olha pra cá Olha pra lá Cal, como que é o nome inteiro? Conta pra elas Calma aí, basta E conta o que você mais gosta de fazer? Jogar futebol Jogar futebol? Eu não acredito O que você quer dizer quando eu crescer? Jogar de futebol Jogador de futebol? Um goleiro E me conta então se você sabe algum time, assim, inteiro A escalação inteira de um time Brasil Você sabe a escalação inteira do Brasil? Então conta pra elas Qual que é a escalação? O time de buscar O time de buscar O time de buscar Olha lá E me diga, por que o Brasil foi embora da Copa? Porque a Alemanha e a Holanda venceram. Eu não acredito. De quanto? Deu 3 pra Holanda e 0 pro Brasil, e 4 e 7 pra Alemanha e 1 pro Brasil. E você chorou? Como é que você fez quando o Brasil perdeu? Não, o Brasil perdeu! Tem alguém que não para? Conta, 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 conta! Na Liga Espanhola. E me conte uma coisa, então, Calma. Conta pra elas assim, quando que vai ser teu aniversário? Fala assim, meninas, meu aniversário é dia? Meninas, meu aniversário é dia 6 de agosto. Fala assim, eu gosto de bola. Eu gosto de bola. Dá uma sugestão de presente pra te dar, Inônia. Que bola! Que bola! Ganhei! Olha lá, o Jonathan tá se assistindo. Fala o que você acha legal. Futebol, que ele não jogou futebol com você ainda, né? Né? E eu falo, né? E você gosta de fazer assim, quando você não tá jogando futebol? Você não tá certo aqui. Eu gosto de... Nada, só de futebol. Só jogar futebol? Pra sempre jogar futebol? Você não pensa em ser alguma outra coisa na nossa futebol? Então, vamos cantar uma música pra elas, escutarem? Vamos cantar. Vamos cantar uma música, boa música. Vamos cantar. Vamos cantar uma música, boa música. 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 É... Cauê, conta pra elas que você sabe falar inglês. Vai, fala. K-A-I-I-U-I Isso! Isso significa... Cauê, inglês! Conta pra elas que você aprendeu a falar... Conta lá que você aprendeu a falar uma coisa em inglês. Ele aprendeu a falar Brush your teeth Fala pra ela Brush your teeth Fish Que coisa linda Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar em inglês então pra ela Vamos cantar Não Olha lá Vamos lá 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 1 2 5 2 6 3 4 5 6 5 5 6 5 7 7 8 8 8 8 10 9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 18 20 20 19 20 19 21 20 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 O Raul sempre assiste os nossos vídeos, sabia? Nunca. Sim. Que música? Eu não sei. Não, eu tô pensando em mim. Porta na cara do meu. Porta na cara do meu. Filho meu. Tá fazendo de mim. Vai cantar a música Filho Meu do? Fala de quem canta. Tales. Isso aí, Tales Roberto. Filho meu. Tá fugindo de mim. Já tentei, procurei. E outra vez, você me rejeitou. Porta na cara do meu. Porta na cara de Filho Dói, cê nem imagina. Filho meu. Tá correndo de mim, é. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então, passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Tudo, 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 ó Ó, faz o seguinte, ó Levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Confundo essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de tu Já tentei, procurei E outra vez você me rejeitou Porta na cara do eu Porta na cara de um filho dói que cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim, é Ontem eu me lembrei de uma antiga oração Que você fez no monte Lembra, filho, eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback, é Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Faz o seguinte, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Junto essa parada Seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Então é isso meninas Se vocês gostaram, já sabe, clica no curtir No joinha No joinha Se inscreve no canal Tem você sempre comentário aqui embaixo Se você tá no Facebook Curte, compartilha Depois eu vou gastando o vídeo Então é isso, um beijão pro cá Tchau 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 Tchau